Com certeza você conhece alguém com mais de 18 anos e que por vários motivos não conseguiu terminar o ensino médio, né? Por esse motivo, os cursos Proeja são uma solução. Não importa quanto tempo você está longe da escola, o importante é o seu interesse para terminar os estudos. O Proeja é uma modalidade exclusiva para maiores de 18 anos. No IFB, os alunos estudam o ensino médio juntamente com o técnico. Afinal, nunca é tarde para recomeçar e chegar no mercado de trabalho com a nova profissão. Se interessou em fazer um curso médio técnico Proeja, vai lá no site ifb.edu.br e faça sua inscrição. Valeu e vamos nessa!